o que aconteceu com ela. Ainda tinha o Batista Revolucionário. Mas então, esse é o Brasil que está mudando. A última, eu não vou dizer aonde, eu fui dar uma palestra, tinha eu e um rapaz. Eu era o doutorando, o rapaz era um mestre. Aí a menina apontava para ele, esse daqui é o doutor e esse é o mestre. E eu dando palestra para o pessoal, falei, deixa eu falar, não vou estragar a festa. Vamos falar, só porque o cara é mais claro, o cara não era nem doutorando, o cara era doutor. E eu era o mestre. Então, isso precisa a gente dar, está mudando? Claro que vai demorar, não vai demorar 400 anos. Por quê? Porque, para encerrar, está vindo de fora a pressão. Hoje o Brasil não é mais o país da democracia racial para ninguém. A não ser por coisa que morreu, né? Não, que desse nada, o francês. Bourdieu, né, que escreveu que o Brasil era um país da democracia racial. Hã? Não, aquele último texto dele. Sociólogos. Sociólogos, né? Coisa de sociólogos. Coisa de sociólogos. Não vamos provocar mesmo. Então é isso, espero ter respondido. Só para encerrar, antes do intervalo, Batista mudou muito, né? Não, na verdade, vamos dizer o seguinte. É óbvio que eu mudei. É a idade, fazer o quê, né? É a idade. Não dá mais para ser aquele... Eu até concordo com o... Com o rapaz da... Não sou reacionário. Isso eu não vou concordar com o Dudu. Sou mais disciplinado, mais civilizado, mais calmo. Eu não sou aquele... Aquela fúria que era antes. Mudei. Não é a academia. A idade. Não dá mais para brigar como eu brincava quando era jovem. Bem-vindo. Peter. Podemos ficar tarde inteira, mas... A gente vai fazer aqui um intervalo de 15 minutos. Nós tentamos, mais uma vez, eu vou explicar... É, isso é verdade. A gente tentou, a sala da comunicação está reformando. A outra sala, a maior, está reformando. Essa é a maior sala que gestou. O que nos ajudou, nós tentamos agora, inclusive... Eu tentei também. Usei que eles iam ser constrangidos, porque todo mundo viria. Mas não se deram. Mais uma vez, nós estivizou aí, gente. Aqui está tendo reuniões, né? Você tem que ser guiado, você tem que ser administrativo da casa. Então, não. Está mais alto, né? Maior do que a gente está. Não, foi isso, não. Se você quiser fazer um intervalo de 15 minutos, vou ver se eu consigo trazer mais umas cadeiras. Eu vou deixar tudo aqui. Não, tá. Ainda não, ainda não. Ainda não. Meu Deus. Não, não é uma boa. Obrigado.